Nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre uma técnica que a gente trabalha, então, manipulação da região torácica. Primeiro é importante falar para vocês o seguinte, toda técnica de manipulação, então, ou o que a gente chama de técnica de trust, ela tem como objetivo reajustar a articulação ou reajustar e reposicionar as articulações. Então, toda vez que a gente trabalha com técnicas de trust, a gente pensa sempre em falhas posicionais. Felipe, mas que segmento que a gente vai manipular? A gente sempre manipula segmentos hipomóveis. Então, se eu estou fazendo uma avaliação da coluna, avaliei a cervical, tem mobilidade cervical. Aqui a gente não está fazendo avaliação, a gente está indo direto, mas estou fazendo por suposição, porque a nossa ideia é trabalhar a torácica. Avaliei a torácica e percebo que ela tem uma retificação torácica, bem na torácica média. E depois avaliei a lombar, percebo que ela tem a curvatura de lordose lombar íntegra. Só que ela pode chegar com queixa de dor cervical ou com queixa de dor lombar. O que significa isso? Essas queixas de dor, dor cervical ou dor lombar, elas podem ser decorrentes, então, de uma hipermobilidade da cervical ou uma hipermobilidade da lombar para compensar essa hipomobilidade, então, de torácica. Então, qual é a ideia das técnicas, então, tanto de manipulação quanto de mobilização? É a gente devolver a mobilidade, reconstruir essa cifose torácica. E a partir do momento que eu tenho um ganho de cifose torácica e eu ganho mobilidade novamente aqui, eu passo a ter condição, então, de diminuir essa hipermobilidade cervical, diminuir a hipermobilidade lombar e, consequentemente, diminuir a dor. Existem algumas técnicas diferentes de manipulação de torácica. Existem muitas pessoas que fazem manipulação de torácica com a pessoa deitada, só que é bom lembrar, toda vez que você está fazendo uma técnica de manipulação com a pessoa deitada em decúbito ventral, onde a gente faz a compressão de trás para frente, ou seja, se ela estivesse deitada aqui e eu estivesse empurrando daqui para lá, a gente sempre vai ter uma técnica de cisalhamento. Toda vez que eu penso em ganho de curvatura ou em melhora nessa curvatura, o que é ideal para mim é fazer uma técnica onde eu promova abertura, ou seja, onde eu refaça. Então, vocês vão perceber que eu vou fazer duas técnicas. Eu vou fazer uma técnica em pé e vou fazer uma técnica deitado. Em ambas as técnicas, o que a gente vai fazer? Vocês vão perceber que a gente vai inclinar, ganhar um pouquinho de cifose torácica, e nesse ganho de cifose torácica, a gente vai trabalhar uma manipulação, então, abrindo todo o segmento. Então, é como se eu quisesse dar um thrust. Esse thrust, então, ele vai obedecer o mesmo sentido das facetas, isso é bastante importante de falar. Por quê? Porque quando a gente está fazendo manipulação de cervical, a gente faz manipulação com o componente rotacional muito maior. Por que componente rotacional maior? Porque as facetas cervicais, elas são horizontais. Quando a gente está fazendo manipulação torácica, as facetas torácicas, elas são oblíquas. Então, toda manipulação torácica vai ter que acontecer nesse sentido, ou seja, em sentido oblíquo. E quando eu estou fazendo lá na lombar, também a gente volta para a rotação. Só que as facetas lombares, elas são verticais, mas no plano sagital. Então, o tipo de rotação é o que vai ser diferente. Aqui eu tenho uma amplitude rotacional maior. Aqui eu tenho uma amplitude rotacional menor, mas eu tenho maior amplitude de flexão e extensão. E aqui eu tenho uma região que normalmente apresenta aderência. Por quê? Porque essas facetas, então, elas são oblíquas e imbricadas. E, consequentemente, então, a gente vai ter que promover abertura. Então, o que a gente vai pedir para o nosso paciente fazer? Primeiro, junto os dois pés, tá? Depois, eu vou pedir para ela abraçar, tá? E colocando aqui as mãos sobrepostas. E essa manipulação, ela vai ser feita com o nosso externo. Então, eu vou colocar o meu externo na altura que eu quero manipular. Segredo da técnica. Toda vez que eu quiser manipular, se eu estou aqui atrás dela e vou fazer a manipulação, quem encosta é o externo. Eu vou fazer a pegada aqui e ela vai jogando o corpo para trás. Só que, toda vez que eu for puxar, eu tenho que puxar, fazer o movimento no mesmo sentido do externo. Como se eu fosse fazer isso aqui. Agora, se eu estiver, por exemplo, empurrando ela nesse sentido, né? Ou um pouquinho mais em cima e puxando ela para baixo, não vai acontecer nada. Então, primeiro, a gente ajusta a posição para depois fazer a manipulação. Então, ó, encostei o externo. A gente faz para ela inspirar. Então, expira, solta o ar. E aí, a gente faz a manipulação, então, com a abertura. E aí, consequentemente, a gente abre todas as vértebras torácicas. A gente vai fazer a mesma coisa agora, só que deitado, com a mesma técnica. Senta aqui. Pode deitar de barriga para cima. Isso. Desce um pouquinho mais. Tá? Aqui, ó, quando a gente for fazer deitado, a gente levanta. Quanto mais próximo do paciente a gente estiver, melhor. Por quê? Porque quando a gente está mais próximo do paciente, o paciente vai ficar mais confortável. E vai sentir mais confiança. Com essa região da mão, então, a gente vai pegar e palpar os processos espinhosos de onde a gente vai manipular. Depois, a gente fecha a mão, formando essa concha, aonde vai encaixar, então, os processos espinhosos. Então, palpo, faço a pegada e vou descendo. Inspira, solto o ar e depois a gente manipula na descida. Então, a ideia da técnica é que a técnica seja uma técnica confortável e que ela aconteça na descida. Ou seja, o paciente vai descendo, chegou no final do movimento. Assim que eu sentir que tem pressão, ou seja, que as vértebras que eu quero manipular estão lá na minha mão, que existe pressão e que eu estou com uma pegada boa aqui, a gente já desce e, num movimento só, a gente já faz a manipulação e já libera o segmento torácico. Tá? Então, ambas as técnicas, então, elas são técnicas de abertura, trabalham torácica e servem muito para trabalhar paciente, então, que tem retificação torácica. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.